Fala rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Thule, eu sou o Jonathan da nova geração Jonathan da nova geração Mano Maia Mano Maia comendo né, porque ela come que nem uma dragoa Vai, 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 vacilão Vá, vacilão, é o Wanderson E eu sou o Jonathan da nova geração Ele é o Wanderson, beleza Hoje nós vamos fazer um tira ou não tira a aliança Tira a aliança Tô apaixonada por a Davi Tarissi Já foi, já foi A Davi Tarissi Não acredito que ela me pijou em namoro até hoje Você acredita nisso gente? Vizinho, mostrem a aliança de vocês A Davi Tarissi A Davi Tarissi A Davi Tarissi tá grande É, eu achei que era pequeno Vai, enfim Aí o único que tá com a aliança no vídeo é o Wanderson Não, mas é gente Não é que eu tô sem aliança que tem alguma coisa a ver não Eu uso a aliança, entendeu? Aí tá largo e eu não quero trocar Enfim, vai, vamos lá A gente vai fazer o tira na tira aliança E a gente vai começar Eu e o Wanderson vamos começar a falar Vamos deixar o Wanderson É Nicolás, Nicolás A aventura de Nicolás Vai, começa o vídeo Para, meu Deus Para aí, vai, Vavá Solta o rio Que engraçado Vai, gente Vem logo, vida Olha, que isso, Jão Eu vou te bater Bater aqui no vídeo Vai, vai, vai Olha, é o seguinte Eu e Vavá A gente vai falar os nomes pra vocês Agora vai começar a gente Depois vocês falam pra gente Tá Vai, Vavá, vamos começar Gabriel Rezende Gabriel Rezende Ah, o nosso Gabriel Rezende? É Mentira, não Nem eu Enfim, vai A gente chama Rezende Ah, agora vejo vocês falarem Ah, não é pra todo mundo falar? Não, a Ticinha, eu e o Wanderson falam Ó Para, vamos bater Tu não é pra todo mundo falar? Não, agora eu e o Vavá A gente falam pra vocês Aí agora vocês falam pra gente A gente fala pra vocês, falam pra gente A gente fala pra vocês, fala pra gente Gojo bololô Não Você não pega o gojo bololô? Não Não, você acha que é pra menina Sara A nossa Sara A nossa Sara Não tira Não tira Tá A gente conhece alguém que tira, né? Quem? Ah Começa a fugir Mas vai Ó, beleza Dois que tiram O M também tira O M Mas enfim Ó Agora vamos fazer mais um Ó O M É o M Citaque Tira Ele não tem aliança Tira, mas não é Uhum É o que vocês falaram Ahm Ribeiro Não tira Não tiro Não tiro Chapo Chapo Não tiro nunca Nunca Não tiro Não tiro Vai, fala o outro cardíaco Tira mais Tira mais Não tiro Toda não Só na metade Chiquinha Não, a menina tira igual a do poço Não Oh Ela chaveou, hein Vai, fala o outro cardíaco Hummm Lá no neguinho Não, eu não tiro Não Quê? Não tiro Ah, eu tô chato Tá chato Então, você tá falando que você vai pegar um cetácio e não tá com raiva de você Parece o raiva Tá nervoso por quê? Não tô chato Ah Vai Vai, agora é você que fala Vai Pode, pode, pode Pode, pode É O nome não é muito bom Dá pra me sair Vai, mãe Vai, mãe, você primeiro Hum Eu tirei aqui, ó Eu vou te ver tudo Vai, próxima Vai, agora a gente fala Tá bem Tá bem Tá bem, tá bom Não, não tiro, não tiro Vocês Ah, não tiro pra tá bem Mas vai Vamos falar um nome da hora agora Que ela vai ser difícil Que ela vai pegar Hum Hum Léo Alves Meio fodido Tá bem, eu não tiro não Tadinho, ele é meio frio Caraca, Léo Ih, tá bom Vou mostrar se eu te pra ele Não Você te gravei que tirar Não Não, ele parece legal e tal Mas eu não tiro não Vai pra vocês Mentira Hum Vai O que é mentira? Melody 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 Não, não tiro pra Melody Nossa, eu tiro pra Melody Tira Tira aí pra Melody Eu tiro pra Melody Tá bom Agora Deixa eu falar Vamos falar em todos, vai Zanel Não, não tiro É meu amigo É muito gentil Ele foi muito da hora Comigo na festa Porque ele é da hora Ele é da hora Ele é da hora Não, não tiro Ah, tirou? Sim Não, não tiro Ai, a gente É Hum Júlio pimentel Não Vocês estão zoando Não, eu já peguei ela não É da hora É da hora É muito fofinha, né? Não dá pra ver Boca 09 Tiro Boca 09 Tiro Tiro Tiro, filho Você é doido Eu tiro Nossa, você é doido Sério Sério É Pro boca Você gostou Minha mãe Vê desse vídeo Por quê? Por quê? Tá bom A mãe Tune Ele que ela tira pro Boca 09 Boca 09 Boca 09 Meu Deus Ele é muito legal E aí? Nossa, é uma escova Ele é engraçado Você é bonito, mano? É, eu acho É, eu acho Por que você é sorrindo, mano? Vocês estão chafadas? Não, eu tô aqui Eu tiro também Eu tiro, tiro muito Nemo da hora É Vai 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 E a gente? É Ahn Clara GDNS Não Quem é? A Clara do Tintoc Tá, então, Vanessa Lopes Fala Se eu tirar pra eu ficar brava Não Fala sinceridade Mas sinceridade? Você vai tirar pra Vanessa Lopes? Não, não tiro Fala sinceridade Você vai tirar a vida? Não Falso Você ia tirar Vocês são falsos? Eu sou realista Também Eu quero ir Nunca vou pegar a Vanessa Lopes Minha vida Foi E vocês? Agora Vamos falar mais um nome Que nome? Um nome muito bom É Iguinho Não Ele tá namorando, não é verdade? O Igui namora? O que é? Ele tá namorando Ele tá namorando Ele tá namorando Ele tá namorando Outro nome Muito bom Não, deixa eu dar outro nome Qual essa parte? Deixa outro nome WL Tira Tiro muito Eu caso com ele Eu tiro e caso com ele Sai assim ó Não, eu tiro Jogo no vaso Dou a descarga Eu tiro e jogo no laguinho Ainda tem volta Eu sou cruel Que lembra mais E Caso com WL 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 Aquele que faz assim Ah Vou usar o nome Vou usar o nome Enfim Vai usar o nome de vocês Vai falar Ah Vamos ver Ananda Ananda Não Não Não? Chapa Gente, vocês estão chapando muito É Um motinho Tem que ter respeito Cuidado com o motinho Meu motinho tá com o motinho Calma Vou falar Vocês tiram Ou não tiram a aliança Do Gabriel Petróleo Petróleo? Chapou Chapou Ah, mas é brincadeira Brincadeira da hora que colocou Tira não É brincadeira É brincadeira Não sabia que ele ia tirar Não Não sabia que ele ia tirar Não O que é isso? Pai Mentira 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 Eu tô zoando Eu tô zoando Era pra te irritar Traumar É É sério Eu não tiro pra ele Tô trolando Tô trolando Olha 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 Ela é mexida Querida Gente Tchau 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 Amo vocês Obrigado por assistirem o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu não gostei Mas é isso É isso rapaziada É isso rapaziada É isso É isso Tchau